Agora informação ao vivo pra você. Ao longo do final de semana, a Diretoria de Operações de Trânsito realizou na capital e na região do Vale do Itaueira, Blitzen, que resultaram aí em mais de 30 prisões. O repórter Tony Black traz mais detalhes ao vivo pra gente. Ele já está lá na Secretaria de Segurança Pública e tem informações. Ô Black, operação realmente positiva, muitas prisões. Quais os detalhes? É com você. Bom dia e uma excelente semana. Ô Black, vem pra cá pro telão do BG Manhã, traz as informações. Que operação é essa? Muitas prisões, hein? Bom dia com você. Muito bom dia, Trace, minha apresentadora preferida. Olha, nós estamos aqui exatamente ao lado do Aragão, ele que é um dos homens fortes da Polícia Civil do Estado do Piauí. E ele vai falar dessa operação. É por todos nós. Olha, eu acho interessante este nome. Eu acho assim um nome chamativo. Ele assim, no início, dá-se uma empolgação para o lado de campanhas religiosas. Mas não, é uma campanha policial, meu amigo. E aí, o Aragão que está aqui ao nosso lado, como falamos, um dos homens em linha de frente da Polícia Civil do Estado do Piauí. Bom dia, o senhor está ao vivo. Eu gostaria que o senhor fizesse aí um apanhado desta operação que realmente rendeu muito bem. Bom dia, Tony. Bom dia, Trace e todos que assistem a TV Antena 10. É verdade, né? Então, recentemente, o governador do Estado, com boa parte do seu secretariado, assinaram um decreto, um pacto, na verdade, pela redução de acidentes de trânsito. Então, diante disso, a Secretaria de Segurança Pública desenvolveu várias ações, não somente na capital, como também no estado do Piauí. Então, só essa semana, nós chegamos, através desse aumento de fiscalização, a quase 40 conduções até a central de flagrantes ou as delegacias, no caso do interior, por diversos crimes. O senhor conversava aqui comigo em off e a gente perguntava assim, esta operação, ela se estende realmente numa parte do estado, justamente com a capital. Mas é um pensamento de vocês, homens de linha de frente da Polícia Civil, que ela se estenda por outros recantos. É, exatamente, né? Dentro do pacto, que está baseado em quatro eixos, existe o eixo da Secretaria de Segurança, que é aumentar essas fiscalizações. Então, é uma determinação do secretário de Segurança, doutor Chico Lucas, que nós passássemos a ampliar essas ações, não somente na capital, como no interior. Então, essa semana, nós subimos ali na região sul do estado, onde lá foram recuperadas 12 motocicletas, né? E aqui na capital, essas ações continuaram, onde nós conseguimos tirar de circulação pessoas que estavam com mandato de prisão, né? Além de 12 pessoas que foram conduzidas por embriaguez ao volante, fazendo com que a gente venha alcançar os nossos objetivos, que é a diminuição da mortalidade no trânsito. E atenção três, e atenção você que está do outro lado, tivemos prisões importantes, duas prisões. Eu gostaria que o senhor detalhe essas duas prisões. Essas blitzes que estão acontecendo são blitzes integradas com a Polícia Militar, Polícia Civil e o DETRAN, né? Por isso a importância delas, nós não agimos apenas nos crimes de trânsito, mas acabamos por tirar de circulação pessoas que estão com mandato de prisão em aberto, drogas, armas, recuperação de veículos e celulares. Então, essa semana, nós conseguimos também prender um homem que já tinha três assaltos à mão armadas, estava com uma sentença condenatória a 10 anos de reclusão, e nós conseguimos pegá-lo dentro de uma das nossas blitzes. Então, é mais um infrator perigoso que é tirado das vias do nosso Estado. E esse trabalho vai continuar, com certeza? Com certeza. Como nós falamos, é um plano de governo, essa redução, por isso foi criado o Pacto para a diminuição da violência no trânsito. Então, ações como essas, elas serão não somente ampliadas aqui na capital, mas também serão estendidas por todo o Estado do Piauí, como está acontecendo. Com um único intuito, né? Diminuirmos a criminalidade e deixarmos o nosso Estado cada vez mais seguro. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte no trabalho. É, a gente que agradece. Estamos à disposição aqui dentro da Secretaria de Segurança Pública. Muito obrigado, Trey. Se eu falto com você, portanto, tá aí. Falamos de prisões, falamos aí desta operação que realmente, como eu disse, o nome, o próprio nome é por todos nós. E aí chama atenção realmente. E, como disse bem o nosso coordenador aqui, Aragão, esse trabalho vai continuar sim durante esse período, durante aí, já se aproximando exatamente o final do ano. E aí, esse final do ano promete. Com certeza. Como nós repetimos, essas ações não param mais. O próprio governador, Rafael, já falou isso lá na criação do pacto, né? Que ações como essas, elas precisam ser ampliadas, já que faz parte hoje do projeto de governo, do seu governo, que é salvar vidas e diminuirmos o número de sequelados nas nossas unidades de saúde. Tá certo. Mais uma vez. Obrigado, Trey. Se volto com você. Comanda daí que eu fico aqui para a Secretaria de Segurança. Assim, daqui nós já estamos com uma outra missão. Já, já eu volto a chamar você, porque está acontecendo sim. Muita coisa na cidade, comanda daí. Que eu fico por aqui, Trey. Obrigada, Black. Uma excelente semana para você e para o diretor de operações de trânsito da Secretaria de Segurança, Fernando Aragão. Tá aí. Vai continuar acontecendo e a gente vai continuar repercutindo aqui através do nosso jornalismo. Realmente, tá aí um trabalho de excelência da polícia. Realmente, tá aí.